Alô amigos, vamos conferir tudo sobre o jogo Esporte e Santos, onde assistir ao vivo, horário, escalações, desfalques, arbitragem e outras informações do duelo da 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em situações bem diferentes na Série B, Esporte e Santos fazem um confronto decisivo neste domingo, 18h30 no estádio da Ilha do Retiro, última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Consagrado campeão, o Peixe garantiu o passaporte para a Série A do ano que vem, em contrapartida ao rubro negro que vive outro lado da moeda. O Leão precisa ganhar o jogo e ainda torcer por um tropeço dos concorrentes Novo Horizontino, Mirassol e Ceará, que enfrentam, respectivamente, Goiás fora, Chapecoense em casa e Guarani fora. No momento, o Esporte está fora do G4 da Série B em quinto lugar com 63 pontos, depois de vir de goleada por 4 a 0 sobre a Ponte Preta em Campinas. Tem a mesma pontuação do rival Vozão e desempata na briga pelo critério de vitórias 19 a 18. Já o Santos está em ritmo de férias, enquanto busca outro treinador no mercado após demitir o Fábio Carilli. O clube tem 11 jogadores no departamento médico e jogará com um time completamente mexido para a última rodada, com destaque para a titularidade de Miguelito na ponta direita. Onde assistir o jogo? Transmissão, Sport TV, Canal Goate, Band e TV Brasil. O esporte do técnico Pepa. Precisando vencer, Pepa deve apostar na mesma formação que goleou a Ponte Preta em Campinas por 4 a 0. Julián Fernandes se consolidou no meio campo, desbancando Felipe. E Lene Lobato aparece como alternativa mais viável frente a Gustavo Coutinho. O centroavante foi titular em boa parte da temporada no esporte, mas perdeu posição para Zé Roberto e, contra a Macaca, ficou no banco para Lene entrar de frente. O Brazuca, aliás, tem agradado ao técnico e ganhou sequência no time. Ainda assim, Gustavo Coutinho pode reaparecer entre os 11. Mas o principal reforço para o duelo será o meia Lucas Lima. O rubro-negro desembolsou os R$ 500 mil necessários ao Santos, que o emprestou à ilha para colocar o destaque da equipe em campo. Provável escalação, Kaique França, Igor Carius, Chico, Rafael Thierry e Dalbert. Julián Fernandes, Fabrício Domingues e Tite Ortiz. Lucas Lima, Barleta e Gustavo Coutinho ou Lene Lobato. Desfalque Zé Roberto, lesão. O Santos do técnico Leandro Zago. O Santos tem chance de melar a festa do acesso do esporte e, para isso, terá um time muito mexido para a rodada final. São 11 jogadores no departamento médico e, de certa forma, um ritmo já de férias. O destaque da partida fica com Miguelito, enfim, titular pela ponta direita. Provável escalação tem Gabriel Brazão, Rainer, João Basso, Luan Pérez e Souza. Tomás Hincón, Sandri e Diego Pituca. Miguelito, Wendel Silva e Otero. Desfalques, João Schmidt, entorce no tornozelo direito. Juliano, trauma no tórax. Julio Furt e Gil, ambos fora para o Lombalgia. Escobar, contusão na parte interna do joelho esquerdo. William Bigode, lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Guilherme e Biliarci, ambos, mialgia na coxa direita. Jair Cunha e Serginho, fisioterapia. Yusufa Nige, dor muscular no quadril. Arbitragem, o árbitro será Bruno Arleu de Araújo, FIFA Rio de Janeiro. Assistentes, Rodrigo Figueiredo, Henrique Corrêa. FIFA Rio de Janeiro e Carlos Henrique Alves, Rio de Janeiro. Quarto árbitro, Débora Cecília Cruz Corrêa. FIFA Pernambuco, no VAR, Daniel Nobre Bins. VAR, FIFA Rio Grande do Sul. A VAR, André da Silva Bittencourt, Rio Grande do Sul. Traz informações do Jogão de Bola Esporte Santos. Se gostou do vídeo, dá joinha e se inscreve no canal. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Tchau, tchau.